Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi Capemba, meu Oh gente da minha terra 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 Eu vim da montanha onde plantei a fé que hoje vivo espelhada na minha voz Eu vim da semente que agora deu fruto que dá para alimentar a todos nós Saudades da terra dos meus avós Porque essas memórias são portos de abrigo E eu judei para a escrava das voltas da vida Onde não há espaço para tetos de vidro Eu quero subir o degrado das nuvens e abraçar quem já foi e não voltou mais Eu quero correr para o meu ao antigo e dizer-lhe que nós já não somos iguais Eu quero viver de mãos dadas com a paz Fica nos indignes e ismas Minha vida da minha terra Hey, saudades de casa, da minha terra De cada esquina perdida do mundo onde essa saudade não erra Lá onde a dor não tem lugar, onde eu confesso com lua Onde reunir a família de novo é sempre um motivo a celebrar Auei, auei, auei O povo que eu amo fica além Eu venço o dom da minha mãe vem E no fim do dia eu vou brindar Com quem vem ficar E com quem mora no meu pé Eu venço o dom da minha mãe 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 Se inscreva no canal